Fala Tiago, como é que tá irmão? Tudo certo? Então cara, foi um suel assim que a gente tá acompanhando já alguns dias e a gente realmente tava com uma expectativa bem alta porque parecia que ia ser grande, a intensidade muito forte uma intensidade muito forte que não é tão normal aqui, né? Período bom e saímos de Garopaba como sempre de madrugada quatro da manhã eu e o Marquito em direção a Jaguaruna e a gente chegou lá, tava toda a galera já, uma galera nossa, organizamos tudo, como não ia ter vento a ideia era cair um pouquinho mais tarde, não tão cedo a gente conseguiu organizar tudo com calma, que foi bom e isso é sempre bom, porque não fica aquela ansiedade, aquela correria da última hora conseguimos organizar tudo bem organizado, toda a logística aí veio a lancha de Laguna quando a lancha, no caminho a lancha já falou pra gente que ia estar gigante o mar porque foi difícil pra caramba de sair ali nos molhos de laguna, a lancha teve a maior dificuldade, a navegação também foi terrível porque a ondulação tava muito grande e na própria costa a gente já via, né? tinha onda de quatro metros na costa da Jaguaruna mas um espumeiro absurdo só pra varar o mar, pra passar ali a costa já foi um trabalho gigante, né? e é aquela função, né? 20 minutos navegando até a laje, toda a galera e quando a gente chegou lá, é aquilo, cara aquela coisa, eu falo pra todo mundo a gente foi ao Hawaii e voltou num dia é inacreditável a condição que tava, o tamanho das ondas sem dúvida foi o maior mar dos últimos 10 anos ou mais até a gente lembra de um de 2011 que foi tão grande quanto esse mas não tem registro então com certeza foi uma das maiores lajes já registradas na história todo mundo pegou altas ondas foi incrível, cara aconteceu várias coisas teve caldos muito fortes o Marquito mesmo tomou um caldo violento ficou bastante tempo embaixo da água e outro amigo nosso, o Quinho tomou um caldo absurdo teve que ir até pro hospital fazer oxigênio porque ele passou mal depois ficou muito tempo embaixo da água muito tempo mesmo e, pô, graças a Deus eu fui abençoado com essa onda, né? o Marquito teve toda a paciência do mundo esperou a onda certa e ela veio, cara a gente já pegou bastante onda já daí eu falei pra ele Marquito, vamos esperar a onda não adianta a gente ficar pegando mais um monte de onda vamos esperar a bomba e ele me botou nessa onda, cara foi incrível foi difícil de controlar a prancha a onda, muita velocidade a onda muito forte enfim eu acho até que eu já falei demais, né, cara? mas vê aí se tu quiser que eu grave outro depoimento eu gravo mas aqui realmente a gente se emociona é... cara, demais demais, assim só posso te dizer que a gente tá muito alegre muito feliz toda a equipe aqui trabalhou bastante pra isso e o resultado é esse, cara talvez uma das maiores ondas já registradas no Brasil abração, irmão tamo junto